Transcrição e Legendas Pedro Negri Primeiros acordes da avenida e o povo se junta pra ver Uma banda famosa da terra, hoje vai ter A gente toca música boa, que o povo gosta de cantar Liberdade na voz dela que voa e balança Primeiros acordes da avenida e o povo se junta pra ver Uma banda famosa da terra, hoje vai ter A gente toca música boa, que o povo gosta de cantar Liberdade na voz dela que voa e balança Sou eu, sou eu, sou eu Quem carrega a galera que dança, que passa Que fica, que espera pra ver, só pra me ver Sou eu, sou eu, sou eu Quem carrega a negada que dança, que passa Que fica parada pra ver, só pra me ver Diga, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Quem carrega a galera que dança, que passa Que fica, que espera pra ver, só pra me ver Sou eu, sou eu, sou eu Quem carrega a negada que dança, que passa Que fica parada pra ver, só pra me ver Primeiros tambores da avenida e o povo se junta pra ver Uma banda famosa da terra, hoje vai ter A gente toca música boa, que o povo gosta de cantar Liberdade na voz dela que voa e balança, balança Sou eu, sou eu, sou eu Quem carrega a galera que dança, que passa Que fica, que espera pra ver, só pra me ver Sou eu, sou eu, sou eu Quem carrega a negada que dança, que passa Que fica parada pra ver, só pra me ver Diga, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Quem carrega a galera que dança, que passa Que fica, que espera pra ver, pra ver, pra ver Só pra me ver Sou eu, sou eu, sou eu Quem carrega a negada que dança, que passa Que fica parada pra ver, só pra me ver Sou eu, sou eu Quem carrega a galera que dança, que passa Que fica, que espera pra ver, só pra me ver Diga, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Quem carrega a negada que dança, que passa Que fica parada pra ver, só pra me ver Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Quem carrega a galera que dança, que passa Que fica, que espera pra ver, só pra me ver Só pra me ver Sou eu, sou eu, sou eu Quem carrega a negada que dança, que passa E fica parada pra ver, só pra me ver Me deixa cantar, que a banda é boa, me deixa cantar Me deixa cantar, que a vida é boa, me deixa cantar Me deixa cantar, que a banda é boa, me deixa cantar Me deixa cantar, que a vida é boa, me deixa cantar Fim de semana todo brasileiro gosta de fazer um som Uma cerveja bem gelada, violão de madrugada, samba e futebol Eu trabalho o ano inteiro, de janeiro a janeiro, e não me canso de plantar Passa boi, passa boiada, debruçada na janela, que vontade de cantar Eu sou brasileiro, em jumulato branco e preto, eu tô vivendo assim Eu sou barqueiro Eu sou brasileiro, em jumulato branco e preto, eu tô vivendo assim Eu sou barqueiro Ando de uso precário Ó que linda criatura, não entendo essa mistura Com esse tal de silicone, ninguém sabe se é homem ou se é mulher Eu sou brasileiro, em jumulato branco e preto, eu tô vivendo assim Eu sou brasileiro, em jumulato branco e preto, eu tô vivendo assim Eu sou barqueiro Doze meses de agonia, chego na periferia com presente de Natal Legal Legal Eu sou barqueiro Inútil no Brasil Legal Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou brasileiro e de um mato branco e preto eu vou vivendo assim Eu sou vaqueiro Eu sou brasileiro e de um mato branco e preto eu vou vivendo assim Eu sou vaqueiro Eu sou a mãe Eu sou a mãe Eu sou a mãe Eu sou a mãe Obrigado.